Eleições 2008, a Band reforça a tradição e realiza o segundo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro, que durou mais de três horas, teve a aprovação de todos os participantes. Sorrisos, acenos, Ivan Valente veio acompanhado da mulher Vera. Confiante, ela disse que o marido tira de letra qualquer debate. Mesmo assim, prometeu um incentivo a mais. Ah, beijo, boa sorte, ainda vou dar. Dirigindo o próprio carro, o Renato Reichmann era a imagem da informalidade. Imagem do que o filho dele entregou. Ah, ele ficou descansando e estressado. E enquanto Aldo Rebelo estava colado em Marta Suplicy, o marido Luiz Fava e saía de cena rapidinho, deixando claro que... Eu não participo na campanha. A ciclista e também motociclista Soninha chegou sozinha e com muita foda. Ela está esperando aqui para comer alguma coisa. Se não tiver comida lá dentro... Mas acho que a bandeira se trata bem. Acho que tem um salgadinho, um petisco, pelo menos vai ter para ela. Sofia distribuiu sorrisos e contou. A preparação de Geraldo Alckmin para o debate inclui técnicas orientais. Depois, só à tarde, ele ficou um pouco... Ficou de acupuntura, que ele gosta, relaxa bastante, só... E vamo para cá. Ciro Moura chegou tranquilo, com a certeza de estar com as respostas na ponta da língua. É só relembrar os pontos principais da campanha, os pontos principais da cidade. É só isso. Maluf veio escoltado pelos netos mais velhos e eles garantiram. É só do apoio moral, só... Estou do lado dele sempre. O candidato Gilberto Kassab chegou acompanhado de dois assessores que não quiseram falar muito, mas pareciam confiantes. Ele está tranquilo, está bastante animado para o debate hoje. No estúdio, Boris Kazoi veio início ao debate com uma pergunta escolhida entre muitas enviadas pelos leitores do jornal Metro. Quais as medidas concretas que serão tomadas na sua administração para melhorar o trânsito e o transporte coletivo na cidade? No segundo bloco, foi a vez dos candidatos fazerem perguntas. O debate pôde ser acompanhado em todo o país pela rede Band, pela Band News, Rádios Bandeirantes AM e FM. Band News FM também pela internet. No terceiro bloco, os jornalistas do grupo Bandeirantes, José Paulo de Andrade e Fernando Vieira de Mello, fizeram perguntas aos candidatos. No quarto bloco, os candidatos voltaram a fazer perguntas entre si. E no quinto e último bloco, cada candidato teve direito a dois minutos para as considerações finais. Quando o programa terminou, todos tinham uma certeza, a de ter estado um pouquinho mais próximos do eleitor. Foi bom, foi um pouco mais animado, um pouco mais de controle. Eu gostei, acho que o importante é o eleitor permitir ao eleitor uma comparação. Olha, eu acho que foi bom porque demonstrou que a maioria dos candidatos tem a mesma proposta. Os principais temas foram discutidos, que é educação, saúde, transporte. Os candidatos puderam aqui explorar suas ideias, as suas propostas, para que o eleitor possa comparar. Ah, o que foi bom foi tocar em temas espinhosos, do tipo corrupção. Devo dizer com toda sinceridade, o vencedor foi o Grupo Bandeirantes. Eu acho que foi importante, porque o debate foi possível mostrar o desastre que está à saúde. No dia 5 do mês que vem, o eleitor vai às urnas. E se houver segundo turno, todos já concordaram. Voltam à bande para mais um debate no dia 16 de outubro. E o jornalista Fernando Mistri comentou o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O Boris concorda comigo, mas eu acho que esse debate marca definitivamente essa campanha. Alguns sinais que você seguramente vai ver desenvolvidos ao longo da campanha, já foram detectados hoje. Acho também muito interessante nesse debate, um certo ensaio do que poderá ser o debate do segundo turno. Hava aí um jogo, provavelmente, quem iria com o eventual segundo turno. Exatamente. E segundo turno, por falar em segundo turno, foi muito importante também a noite de hoje, porque nós fechamos o debate do segundo turno. Ah, está confirmado já? Está confirmado o debate do segundo turno, dia 16, 5, dia 5 é o dia da eleição. Dia 16 nós estaremos aqui com os dois finalistas, se houver segundo turno. Tudo indica que sim, quer dizer, no momento o segundo turno está aí, insinuado nas pesquisas.